Fala galera, seja todo muito bem-vindo ao canal Broters BR e família, hoje o vídeo vai tá bravo, rapaz Finalmente galera, encontrei um site mano, que vai ter essa fonte que eu uso no meu capô mano Esse capô aqui, tá ligado? Mano, eu uso esse capô mano, essa fonte, esse adesivo, esse emoji, seja como você chame Eu uso ele galera, há muito tempo no canal, só que demorei a encontrar um site mano, que tenha ele E rapaz, todos os links dessa fonte aqui vai tá na descrição aí, eu vou mostrar certinho pra vocês mano Então fica até o final do vídeo pra você aprender certinho galera, como fazer esse efeito aqui Que eu uso mano, isso daqui em muitos carros meus aí, ultimamente eu liberei também pra minha equipe do canal Que eu tenho uma equipe de carro aqui no Carper King, pra eles também poderem fazer esse capô aqui Desde já, agradeço todo mundo aí que tá chegando aí no canal Rapaziada, meu salvezão vai pro meu mano Manox, tamo junto meu mano Manox Salvezão também pro meu mano Thiago, pro Coca, pro Bruno Raposo, também um salvezão pro Perfect S2, é nóis mano Salvezão pro João Arthur, salvezão também pro meu mano Alexandre Victor Salve também pro meu mano Snacks, acredito que é assim que eu pronuncio, se não for, desculpa hein Salve também pro meu mano Rafinha, tamo junto meu mano Salve também pro meu mano Luiz Felipe, salvez pro Felipe Garnobre, salvez pro Hardcore, Secão Car Tamo junto mano, Teus Henrique, salvezão também pro meu mano Lamborghinis Salvezão pro meu mano HS Joãozinho também, é nóis rapaziada, tamo junto mano E lembrando hein galera, aqui é a garantia teu salvezão pro meu próximo vídeo Comenta aí, manda salve que eu vou tá mandando meu salve pra os 10 ou 15 primeiros que comentarem aí Valeu rapaziada, então bora pro vídeo agora Vocês tem aqui ó, garagem, eu vou mostrar aqui pra vocês um outro carro que eu também uso Esse daqui ó, que no caso é esse último aqui Chegou há pouco tempo aqui no canal Na verdade chegou há pouco tempo aqui no jogo ó Se vocês repararem bem Vocês conseguem ver que eu fiz ele aqui na frente também ó Então galera, eu vou ensinar vocês aqui num carro Que não tenha, eu vou ensinar vocês a fazer Isso daí, tá ligado? Então ó, eu vou procurar um carro aqui Vou selecionar esse carro aqui que o inscrito me deu Eu ainda não fiz nenhum projeto pra esse carro aqui Por incrível que pareça mano, eu não fiz Mas eu vou fazer um projeto nele E vou começar já fazendo esse projeto Com esse capô Galera, eu recomendo vocês que removam o capô Que você tá no carro Se o carro tiver body kit, claro Se não tiver, não faz mal Eu vou remover aquele dali Ou seja, eu vou deixar assim ó Tipo original, beleza? Aqui de lá tinha um relovo muito grande Vou ir no site galera, que tá aí na descrição Bom galera, aqui no site mano O nome desse site aqui mano É Naturshipudenonline, acredito eu Mas não Esse daqui é só tipo como se fosse um perfil Não sei, estranho esse site aqui ó Acabei encontrando ele por um acaso Mas tá aqui ó, fontes e símbolos e etc Aqui galera, vocês vão vir descendo mano Aqui pra baixo Deixa eu encontrar ele aqui Você, aqui ó galera Depois desses símbolos aqui ó Vocês tão vendo? Depois desses símbolos Ele tá logo aqui embaixo mano É esse símbolo que aqui nós vai precisar ó Esse aqui galera, beleza? Você vai copiar ele Vai voltar aqui no Car Parking Beleza? Vai vir aqui na área de adesivos Esse carro aqui tá mostrando que tem dois adesivos Beleza? Vai clicar aqui Vai vir aqui ó E past Ou seja, past é pra você colar né Então galera, vocês vão ter que colar várias vezes aqui o adesivo mano Só que esses espaços que tem aqui entre eles Vocês tem que tirar Se caso o teu tiver espaço O meu tá dando espaço Então ó, o que você vai fazer? Você vai vir aqui Apaga Aí copia Eu vou pular essa parte do vídeo aqui Pra não ficar tão demorado pra vocês Beleza galera Terminei de copiar aqui Mano, pode copiar até Vai colocando adesivo ali Desse símbolo aqui Até no final, beleza? Até não completar mais nada Beleza? Aí você vai dar um ok Vai clicar aqui ó Com o adesivo em cima Vocês não tão vendo? Aí eu vou colorir ele aqui ó Caso galera aconteça Do adesivo ficar muito maior do que o carro Você tem que ir tirando aqui ó Tira um Tira dois E veja ali se ainda dá Não, ainda não Vou tirar mais um Então galera Dependendo do carro que for Vai ter esses problemas assim mano Então você tem que ir tirando Até o carro O capô se ajustar ao carro Tá ligado? Ó O capô não O adesivo Beleza Aqui Tem o símbolo número 1 ali galera Mas é de um outro adesivo Que nem eu falei Tem dois adesivos esse carro E no caso o adesivo que tá ali Era na cor branca Quase não aparece Galera Pra vocês terem um efeito legal Mano Eu separei aqui também pra vocês O segundo link que vai tá na descrição aí É desse site aqui galera Ó O segundo link galera É esse site aqui mano É HTML Color Code Esse daqui galera É o famoso Color Code aí Que eu já uso no canal Vocês vão procurar esse daqui ó galera O Gray Beleza? Aqui tem várias cores galera ó Várias cores mesmo Mas vocês vão vir aqui ó Primeiramente Clica ali em cima Ó Clica aqui em cima Onde que tá o nome Vocês vai entrar Na verdade de vocês não vai Vai entrar direto aqui Mas caso não esteja Você vai procurar A cor Sylvie Colors Ou seja Vai procurar Esses tons De cinza Aí você vai procurar aqui ó Gray Esse aqui ó galera ó Vem aqui Seleciona tudo Copia com a hashtag Vai voltar aqui pro jogo E vai colocar aqui Embaixo de vinil ó E vai dar um ok Viu que ele já ficou cinza? Aqui ó galera ó Embaixo dessas cores aqui Tá bom? Vai dar um ok Aí ó Já ficou cinza o adesivo Beleza Mas não tá igual o seu Não tá igual do meu carro né? Verdade O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse primeiro adesivo Vai colocar aqui Vocês podem usar o site lá galera Se vocês quiserem a cor preta Mas eu vou deixar por enquanto assim Vou usar o do jogo mesmo aqui Vou deixar na cor preta Aí o que vocês fazem? Vai vir aqui ó Ajusta mais ou menos aqui no carro E espalha ele tudo Pode espalhar ele inteiro Como se fosse fazer um Negócio na cor preta mesmo Beleza? Tô usando ali do lado ali Pra poder fazer isso aqui Ó Galera é bom vocês fazerem isso daqui Antes de vocês colar o adesivo ali O cinza beleza? Mas qualquer coisa é só baixar a camada Igual eu fiz ali no botão que eu cliquei Do lado de cima ali Dessa câmera aqui beleza? Dá um ok Fechou Aqui ó Agora vocês podem ver ali ó Como tá o adesivo Aí eu vou vir aqui na letra Vou no botão de copiar ali ó Esse botão aqui Copia Copiou beleza Puxa aqui pro lado ó Arrastou pro lado Beleza Dá um ok E olha só Já tá formando aí ó Já tá formando o nosso capô Galera lembrando mano Não precisa ser exatamente essas cores tá? Os que eu uso são outras cores São tons mais fracos Tons mais escuros também Então vai do gosto de vocês Eu tô dando essa opção Pra vocês verem Como é que fica nessa Nesse tom Beleza? Então mano Você só vai copiando Até preencher o capô inteiro Do teu carro tá ligado? Ó Vem aqui Dá um save Tenta não deixar galera Espaço entre eles mano Porque senão vai ficar feio de ver Ó Se você faz aqui ó E deixa assim Vai ficar feio mano Ó Entendeu? Então deixa o máximo que você puder assim ó Grudadinho ali Quase como Como se fosse parte dele Ó Copia aqui de novo Arrasta aqui pro lado Vai fazendo isso E galera mano Eu garanto a vocês Que teu carro mano Vai dar um diferencial muito bom mano Até mesmo pra você Encher ele inteiro aqui Fazer como se fosse uma fibra de carbono É o apelido de fibra de carbono mano Então se você acha que é Também pode ser Pode chamar de Fibra de carbono Ou o nome que você quiser Beleza? Aí ó Pra minha sorte Só o primeiro ali ó Que deu uma bugadinha E aqui pelo jeito Deu uma afastada um do outro Mas galera Aqui vocês podem ver Que ficou perfeito Aí você muda a cor do carro Ó Você é louco mano Fica muito brabo Apesar que esse cinza galera Que tá ali Ainda Eu ainda acho um cinza muito claro Beleza? Então tenta procurar Um tom de cinza mais escuro Eu recomendo vocês Pegar os tons mais escuros Beleza? Ou você tentar fazer Um tom mais escuro Ó Eu acho que esse aqui Deve ser um tom melhorzinho Vamos dar uma olhada lá Vamos ver se ele fica Com um tom melhor Clicou em cima Do adesivo Muda aqui embaixo Cola O novo código E olha só Esse daqui Deu uma escurecida melhor Ou então galera Se o color code Não tiver bom pra você Você pega e muda aqui ó O ideal galera É você colocar um tom assim ó Entendeu? Um tom quase que o mesmo que o preto Quase Não igual Tipo assim ó Um tom escuro Aí fica bonito dele ver Tá ligado? Fica bonito Então tenta colocar ali embaixo Ali igual eu coloquei Caso o color code Não dê Ou procura na cor preta Ó Você vem aqui no color code Agora eu vou tentar achar um código Uma cor igual Aí o que eu vou fazer? Vou vir no black Fechar essa propaganda aqui Aqui no black galera Vai ter várias cores Que imitam a cor escura Tá ligado? Então ó Vamos ver esse jet aqui ó Vamos ver se o jet dá boa Vamos lá Vou pegar o adesivo do lado Pra ver se vai ficar melhor Vou colar aqui nele Pra ver Aí ó galera Encontramos a cor perfeita Ó Igualzinho mano Igualzinho o que eu fiz Praticamente igualzinho ó Nem dá pra perceber Que os dois é diferente Então galera O que você vai fazendo? Aí vem aqui Copia Cola Só que nem precisa clicar em colar de novo galera Tá bom? Só clica no adesivo ó Clica aqui no código Clicou em colar no teu celular? Tá aí ó Beleza rapaz Esse daqui foi o tutorialzinho aí mano Que eu queria trazer pra vocês Há muito tempo Graças aí A minha procuradoria aí De encontrar esse site Eu encontrei Beleu? Nada a ver o que eu falei Mas é isso galera Valeu mano Fica com a tela final aí Que vai ter mais outros tutoriais aí pra vocês E mano Se inscreve no canal Se tiver ajudado vocês E tem um motoqueiro buzinando Às 3h40 da madrugada aqui Pelo amor de Deus É nóis rapaz E vou ficando por aqui Tamo junto E comenta aí Se você conseguiu fazer esse fibra de carbono Se você achou ele mais fácil Se você gostou ou não também E é nóis rapaz Eu fiz esse vídeo Porque vocês me pediram muito mano E eu sei que vocês devem ter gostado disso É nóis galera Tamo junto E ó Se algum link não tiver funcionando Ou então esses links aqui Depois expirarem Comenta aí Que eu vejo pra atualizar Valeu? Tamo junto galera Fui Tchau Tchau